Já vou começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui no evento. Muito obrigada, pessoal, por ter me convidado. Espero que vocês aproveitem a palestra. É, de fato, um trabalho que eu tenho muito orgulho. E vamos lá, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre o sistema de recomendação, como é Lasticsearch. Mas primeiro eu preciso me apresentar. Então, eu sou Natália Locatelli, eu tenho 25 anos. Eu moro em Joinville, em Santa Catarina. E todo esse trabalho começou lá em 2019. Foi quando eu comecei a desenvolver meu TCC, pesquisar o que eu ia fazer. E aí a gente chegou na ideia de fazer um sistema de recomendação. Então, em 2019, eu me graduei em Ciência da Computação pela Udesc. Em 2020, eu resolvi continuar esse trabalho. Então, já é um spoiler dos próximos conferências, quem sabe. A gente está com a ideia de evoluir esse sistema que a gente criou, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu entrei como um especial no mestrado. A princípio é para eu entrar agora como regular. E em 2021, em novembro, eu entrei como engenheira de dados na Stone. O pessoal está me assistindo. Muito obrigada também por vocês estarem me assistindo aqui. Bom, vamos lá. Preciso dizer alguns conceitos bem teóricos, mas vai ser coisa rápida só para a gente se situar. O que é um sistema de recomendação? Geralmente, quando a gente escuta esse termo, a gente não imagina que é uma coisa tão comum no nosso dia a dia. Mas, trazendo lá da literatura exatamente o que é, são sistemas de processamento de informações que coletam ativamente vários tipos de dados a fim de construir recomendações para o usuário, né? Então, hoje a gente tem muita informação, é muito dado. Agora, com a pandemia, as pessoas estão usando cada vez mais a internet e compartilham muitas coisas, estudam muitas coisas. E é necessário que a gente tenha sistemas que eles sejam capazes de identificar o que é de maior interesse para o usuário ou não. Então, o que é relevante eu mostrar para todo mundo e o que não é, né? Então, a gente trazendo para o contexto educacional, quando a gente é pequeno e nos é dito uma tarefa, preciso pesquisar sobre, sei lá, Estados Unidos, né? Então, você vai lá no Google, digita, só que é muita coisa, às vezes a gente não sabe por onde começar, e é aí que entra o papel do sistema de recomendação. Então, trazendo para o contexto educacional, como eu estava comentando, a gente precisa de sistemas que identifiquem documentos para os pesquisadores, para poder ajudar eles a encontrar o que eles realmente precisam, com mais qualidade e com um pouco menos de sobrecarga cognitiva, né? Que é essa questão de ter tanta coisa aí e não saber lidar com tanta informação. Então, assim, a gente costuma dizer que o sistema de recomendação, ele é um sistema que ele aprende a recomendar itens semelhantes aos que o usuário gostou no passado. Essa é a maneira mais comum da gente falar sobre o sistema de recomendação, mas ela é uma das três abordagens principais. Então, essa que eu acabei de citar seria a abordagem baseada em conteúdo, que dentro dela a gente vai acabar explorando nesse projeto o cálculo de TF-TF, que são cálculos que a gente utiliza lá na recuperação da informação, e também o cálculo de similaridade do cosseno. E aí, a segunda abordagem de recomendação dentre as três principais que a gente comenta seria a filtragem colaborativa, que nesse caso é quando dois usuários têm o perfil similar ao outro. E aí, por exemplo, eu e a Pri, a gente gosta de Elasticsearch. A Pri, por acaso, assistiu, se for um sistema de recomendação de filmes, um filme de terror lá que tinha Elasticsearch e que eu ainda não assisti. Então, o sistema me recomenda esse filme, porque eu e ela temos o perfil similar. E aí, a gente tem também a abordagem híbrida, que seria a combinação dessas duas primeiras. Existem outros, como, por exemplo, a recomendação demográfica, enfim. Existem vários tipos, mas essas são as três principais que a gente escuta muito e lê muito. Então, vamos lá. Desenvolvimento desse trabalho, né? O que foi esse sistema de recomendação? O sistema de recomendação que a gente construiu, então, recomendava artigos, né? E eram artigos que estavam publicados nos anais do Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos e Sistemas Computacionais. Não consigo decorar esse nome, mas é o evento do IHC, é um dos principais eventos da área de interação humana com computador no país. A gente precisava ter, na arquitetura, o perfil do usuário, então, a gente identifica o perfil do usuário através de termos de interesse. A gente precisava de uma base de dados, né? Que continham esses artigos do IHC, então, a gente precisava mapear esses artigos através de principais tabelas. O Elasticsearch, que é, né, o principal componente aqui, então, a gente utilizou para indexar os artigos, realizar a recuperação das informações, e realizar também o cálculo de similaridade entre o perfil e os artigos, o perfil do usuário. O sistema de recomendação, a gente fez através de uma página web, e aí, propriamente, a recomendação, que seria um top 10 artigos relacionados ao perfil do usuário que a gente teria armazenado. Essa aqui é uma imagem que eu não me orgulho muito, mas foi na época o que deu para fazer. É só para vocês identificarem, mais ou menos, como que funciona. E aí, eu coloquei uma arquitetura plus, porque eu não coloquei ali na frente, naquele desenho, mas a gente utilizou também o Kibana, né? Então, para poder auxiliar a gente a identificar e visualizar melhor os dados. E também, a gente utilizou uma parte ali, uma feature do Kibana chamada Machine Learning. Mais para frente, eu vou comentar para vocês o que é e por que a gente utilizou. Bom, vamos nos aprofundar nos detalhes da arquitetura do projeto. Então, aqueles artigos que eu comentei via HC, a gente já tinha eles dentro de uma base de dados modelada, pertencente ao grupo de pesquisa que o meu TCC estava associado na universidade. Então, a gente tinha uma base completa de todos os artigos completos, que a gente chama de full paper, de 1998 até 2018, né? Fiz o TCC em 2019. As principais tabelas que a gente utilizou para a construção do sistema foi a tabela de autor, a tabela dos artigos e a tabela de palavras-chave associadas a cada um dos artigos, que são as palavras que a gente identifica cada artigo, como se fosse o CPF de cada um deles. E aí, para poder fazer a recomendação, a gente utilizou a recuperação, que aqui a gente diz que a gente utilizou as técnicas de recuperação na informação. Então, nesse caso, a gente recupera todos os dados ali dos artigos para poder comparar futuramente com o perfil do usuário, né? Legal, mas por que a gente escolheu o Elasticsearch, né? Sei lá, por que vocês não fizeram na mão? Bom, primeiramente, porque é uma maneira, pela maneira que o Elasticsearch organiza esses documentos, esses artigos, né? Então, a gente chama de índice invertido e, com isso, torna com que a busca desses artigos, vamos dizer assim, a gente está falando de artigos em média com nove páginas. É muita palavra, é muito texto e a gente precisava fazer uma busca rápida entre todos eles, entre todas as palavras de cada artigo e, para isso, o Elasticsearch é muito eficiente. Então, a busca dele é muito rápida para textos completos. E, com isso, a gente poupava bastante tempo também, né? De desenvolvimento do projeto. E aí, assim, falando de recomendação, vamos retornar lá o exemplo que eu falei. A gente faz lá uma pesquisa no Google sobre Estados Unidos, né? O primeiro site, o primeiro link que aparece ali não é em vão, né? Não estou falando propriamente de Google, tá? Mas, assim, de recomendação, quando a gente tem uma lista, o primeiro, o segundo, o terceiro item, eles não estão ali por acaso. Realmente, eles precisam ter um porquê dele ser o primeiro, dele ser o segundo, dele ser o terceiro. Então, isso significa que esse item, ele tem uma relevância maior para o usuário. E o que que é isso? Como que a gente determina essa relevância? Através de uma pontuação. Então, o retorno de uma pesquisa no Elasticsearch é uma lista de documentos ordenados de acordo com a pontuação e relevância do item, né? Que a gente está falando aqui. Ele realmente, ele está ali, o primeiro, o segundo, o terceiro, porque ele é um dos mais relevantes dentro de toda a coleção de documentos. E para isso, a gente também utiliza, para identificar essa relevância do item, uma fórmula chamada de similaridade. O Elasticsearch, ele utiliza uma fórmula chamada BM25, que ela é muito similar à fórmula de similaridade do Cosseno, que a gente utiliza dentro da abordagem baseada em conteúdo, que foi a que a gente utilizou para construir esse sistema de recomendação, né? para título de curiosidade, não se assustem, pelo amor de Deus, mas essa é a fórmula BM25, que o Elasticsearch utiliza, e ela é bastante similar à fórmula de similaridade do Cosseno, que é muito presente em várias literaturas, sempre que a gente pesquisa como calcula uma recomendação numa abordagem baseada em conteúdo, é a similaridade do Cosseno que aparece, e elas fazem praticamente a mesma coisa, tá? E além disso, existem alguns fatores que influenciam na pontuação lá para a relevância do item, então, que é o TF, que seria o número de vezes que um termo I aparece em um item, o termo I a gente trata como se fosse uma palavra, tá? Dentro do documento, o IDF, que seria a frequência inversa desse termo ou dessa palavra, e também o tamanho do campo, né? Nesse caso, a gente pode tratar o tamanho da palavra. E aí, como eu comentei com vocês, a gente utilizou o Kibana. Essa aqui é mais ou menos a carinha do Kibana, então, a gente, vamos supor que cada item ali de dezembro de 2019, 3 de dezembro de 2019, seja um artigo, embaixo também, a 6 e 14, seria outro artigo, e assim por diante. E digamos que o processo Revenge, por exemplo, ali, seja um dos atributos, então poderia ser o campo de autor contendo o nome do autor que publicou aquele artigo. Então, a gente tinha um total de artigos ali que a gente precisava indexar no Elasticsearch. Mas concorda comigo que seria, assim, até poderia fazer, né? Mas não seria muito bacana para a questão de tempo, mas é muito chato você ter que colocar um artigo atrás do outro manualmente lá no Elasticsearch. Então, a gente utilizou o Kibana para nos auxiliar dessa maneira de indexar os artigos de uma vez só. Então, todos eles seriam enviados para o Elasticsearch através do Kibana de uma única vez. Então, o que a gente fez? A gente pegou os artigos lá da nossa base, era uma base relacional, eu exportei os dados para um CSV e aí, a partir desse CSV, eu enviei para a ferramenta de Machine Learning dentro do Kibana. Então, ele indexa todos os meus artigos contendo os dados de título, resumo, que é o Abstract em inglês, o ano que ele foi publicado e também as palavras-chave. Legal! Mas aí, retornando lá na nossa arquitetura, como que eu identifico esses termos de interesse que fariam parte do perfil do usuário, né? A gente precisa identificar do que o usuário gosta, por isso que a gente chama isso de termos de interesse, mas a gente estava pensando, eu não posso exigir que o meu usuário precise utilizar há muito tempo o nosso sistema para começar a identificar do que ele gosta. Então, eu precisava de algo simples, que eu já tivesse alguns dados, mais ou menos, para identificar que seriam interesses relacionados à área de HC. Então, o que a gente fez? Nessa base de artigos eram 466 artigos, né? A gente calculou o IDF de todas as palavras dos resumos dos artigos. Então, disso, a gente retirava muitas palavras relacionadas à área de HC. Então, só que, concorda comigo que existem várias palavras num resumo que não sejam necessariamente de interesse, né? Então, a gente tem muitos artigos, muitas preposições, e a gente precisava remover isso dessas palavras, né? Do nosso alvo de palavras. Então, a gente chama isso de bag of words. A gente remove essas palavras que não sejam tão de interesse, depois a gente passou essas palavras para uma análise de especialista da área, e aí, resumindo, que o total foram 178 palavras que a gente tinha para poder, delas, em todas essas, identificar que sejam algumas de interesse de cada usuário. Então, o que a gente fez com essas 178 palavras, né? A gente apresentaria de 178 10 palavras para cada usuário utilizando o sistema, para ele selecionar algumas dessas 10 que fossem de seu interesse. E aí, isso seria o nosso perfil do usuário. Então, recapitulando, a gente teria 10 palavras apresentadas no momento do cadastro, o usuário ia selecionar cinco delas, e aí, a gente precisava também identificar a questão de que existem interesses maiores que os outros, né? E aí, para isso acontecer também no nosso sistema, que é a questão também que influencia na relevância do item lá que a gente comentou, é que cada palavra do perfil teria um peso, de acordo com a prioridade que o usuário selecionasse. Como que a gente associa um peso a uma palavra, né? Dentro do Elasticsearch, a gente tem uma propriedade chamada Boost. Então, a gente aplica um peso dentro daquelas palavras na query de pesquisa, na consulta. Então, a primeira escolha do usuário, a gente tomava como sendo de maior relevância para ele, então, ela recebia o maior peso, né? Então, ela receberia um peso cinco, aí, depois, a segunda palavra receberia peso quatro, e assim por diante, até a última palavra, que seria de menos interesse para o usuário, receberia peso um. Então, beleza, a gente tem o perfil, já tem os artigos, e o que que ia acontecer agora, né? Então, o Elastic, ele vai relacionar através daquela fórmula que eu mostrei para vocês antes, esses interesses, de acordo com a relevância dele, né? Com o peso de prioridade, e ele ia comparar os termos de interesse dele com os campos de título, resumo e palavra-chave de cada artigo. Então, ele faz lá a conta, verifica se, por exemplo, existe um dos termos nesse primeiro artigo, não tem, no segundo, talvez, então, pode ser que, se tiver, ele seja um item da minha lista de recomendação. E aí, essa é a carinha do nosso sistema de recomendação, isso foi feito em 2019, o nome é orgulho do front-end dele, mas, enfim, não vamos nos apegar a esses detalhes, né? Ele já mudou, tá, gente? Graças a Deus, está tudo certo. Mas, enfim, essa era a página inicial, então, a gente tinha também a página de login, que, na verdade, a gente precisava primeiro realizar o cadastro, né? Sim, gente, para quem está vendo lá em cima, eu fiz em PHP, mas, fiquem tranquilos, eu já transformei para Python e Django, está tudo certo. certo? Então, essa seria a carinha do cadastro, então, primeiro ele utilizava, ele preenchia, na verdade, algumas informações básicas, tipo nome, e-mail, instituição e a senha para entrar no sistema, e aí, aqui embaixo, a gente mostrava a nossa lista de 10 itens para ele selecionar 5 de interesse. Percebam que, do lado de cada uma das palavras selecionadas, tem o PES aplicado, e aqui embaixo, nessa text box, a gente apresenta a ordem, que seria o perfil dele, né? Então, a primeira palavra ali que ele escolheu foi community, então, é a primeira do perfil. Legal, cliquei em cadastrar, fiz o meu login, e aí, eu resolvi trazer para vocês a título de curiosidade, eu fiz em PHP a primeira vez, mas na pandemia, eu resolvi transformar tudo para Python e Django. Então, a título de interesse, de curiosidade, aqui é a conexão que a gente faz com a Lasticsearch via Python, então, a gente faz uma search, utilizando o index dos usuários, porque a gente tem que comparar o login que ele realiza com as palavras de interesse armazenadas do perfil dele. Então, aqui embaixo, a gente consegue ver ali o boost, que seria esse peso que a gente aplica na query do Python para o Lasticsearch, a gente acaba fazendo como se fosse assim, elevado, né? Então, a gente faz aquele simbolozinho do acento do chapeuzinho, acho que chama, elevado ao peso de cada uma. Então, seria a tag, que é a nossa palavra de interesse, elevado ao peso de prioridade dela. Então, aqui, a gente faz a pesquisa lá no index de documentos, os artigos que a gente tinha, com a nossa query, então, os termos de interesse aplicados com a prioridade, e a gente pesquisa se existe algum desses termos dentro do título, resumo ou palavra-chave dos artigos, né? E aí, a gente utiliza também o operador ou, que seria, então, se ele possui uma dessas palavras ou a outra, ou a gente também acaba aplicando se tem as duas juntas, né? Que seria o operador end. E aí, depois que o usuário faz o login, a gente faz toda essa questão dos cálculos, manda a query lá para o Lasticsearch, ele retorna uma lista top 10 dos 10 itens de recomendação para ele de acordo com o perfil. Essa imagem aqui é antiga, mas também a gente acrescentou para cada vez que ele entra nessa página, ele ser lembrado de qual que é o perfil dele, né? Então, tem as palavras lá de acordo com aquele textbox, a gente também apresenta aqui. E percebam que a gente também colocou um feedback explícito para cada item, né? Então, a partir de 2006, esses artigos começaram a ser publicados na biblioteca digital da ACM, então por isso que alguns têm o botãozinho de acesso, então o usuário pode clicar e conferir o artigo na íntegra, tem outros que não, que daí foram publicados muito antes, né? Mas, enfim, a gente tem os botões de feedback explícito para depois ter toda aquela parte de avaliação dos resultados. Então, aqui seria uma simulação de como que o usuário avalia o artigo, né? Se ele gosta ou não, e aí no final ele teria que enviar. E é isso, assim, seria essa a primeira parte do meu TCC. Eu fiquei muito feliz, muito honrada, que acabou que esse TCC rendeu mais outros dois TCCs feitos por duas meninas, e aí eu trouxe como bônus o trabalho da Carol, que é o TCC da Carol, que ela continuou o meu TCC. E aí a gente pode se perguntar, legal, a gente tem os termos de interesse lá, a gente traz uma lista de top 10 artigos, mas será que o sistema de fato, ele contempla todos os interesses do usuário e de forma justa? Foi essa a pergunta inicial que deu o pontapé no trabalho da Carol de TCC. Então, falar sobre ética em sistemas, a gente teve, agora também a gente está tendo muita conversa sobre a LGPD, essa questão de ética em sistemas, de igualdade e tudo mais, isso também se aplica dentro desse sistema de recomendação. O foco do sistema de recomendação por muito tempo foi sempre aumentar a precisão, que é uma métrica para a gente entender se o sistema foi efetivo, vamos dizer assim, ou não. Mas aí começou a surgir mais questões, então em 2014 teve o primeiro workshop interdisciplinar que a gente começou a ouvir falar sobre o acrônimo FATML, que seria Fairness, Accountability and Transparency Machine Learning, que seria Justiça, Responsabilidade e Transparência no Aprendizado de Máquina. E aí a gente começou a difundir o acrônimo FAT, ou FAT, no meio acadêmico para falar de questões éticas dentro do sistema de recomendação. Então, o que foi feito nesse trabalho? Foi feita uma abordagem de pós-processamento, a partir da API Explained, eu acho que a Carol conseguiu recuperar as informações sobre o cálculo de similaridade realizado em cada um dos perfis dos usuários que utilizaram o meu sistema com os documentos, então ela explorava se algum termo de interesse do usuário era contemplado ou não nessa lista de recomendação. E aí o que que ela fez? Nessa abordagem de pós-processamento, ela acrescentava um novo item se caso ele não existia algum termo não contemplado, então esse novo item contemplaria o interesse que foi excluído, né? E como que ela fez isso? De maneira resumida, ela inverteu os pesos que foram aplicados no meu trabalho, então o termo de menor interesse acabava se tornando o de maior interesse para poder contemplar. Por que isso? Porque ela percebeu que os últimos termos então que levavam a peso 2 e 1 no meu trabalho, muitas vezes eles não eram contemplados. Então ela invertia para forçar o sistema de trazer um item que necessariamente teria que ter esses termos não tão contemplados assim. E aí os resultados foram, ela realizou de novo todos os meus cadastros, os meus logins do pessoal que testou o meu trabalho e verificou se algum deles precisava do pós-processamento ou não dela. E aí de 14 trabalhos, 3 precisaram desse novo item na recomendação, né? E aí no trabalho dela, ela realizou de 71 pessoas que utilizaram o sistema, 37 delas precisaram da abordagem de pós-processamento. Então a gente consegue entender que essa abordagem de pós-processamento dela não teve de maneira alguma um impacto negativo. Os dois trabalhos diminuem a sobrecarga cognitiva que é o que a gente estava aqui procurando, identificar trabalhos de interesse do usuário de acordo com o perfil. A gente também consegue identificar que mais de 50% desses artigos acionaram abordagens de pós-processamento e como eu falei também não teve impacto negativo que era o mais importante, né? Então, do usuário do usuário e o mais importante, né? O que é isso?